Olá meus amores, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Hoje, o tema de hoje na verdade é pra falar de relacionamentos e ensinar um pouquinho do que eu aprendi ao longo dos anos quebrando essa linda carinha aqui. Trágico, trágico. Mas eu penso o seguinte, pelo menos as situações ruins me fizeram aprender certas coisas e eu sempre faço questão de trazer aqui pro canal porque eu acho que vale a pena. O que não é presente, né? Acaba sendo lição, então de certa forma acaba sendo presente também. Eu tava refletindo sobre isso e resolvi dividir com vocês. Eu não sei se vocês já pararam pra pensar nisso, talvez sim ou não, mas a questão é, quanto mais você valoriza o outro, mais você se rebaixa. Entendeu? Sabe quando você gosta muito de uma coisa, sabe? Por exemplo, você ganhou um troféu e aí você acha assim, nossa, que troféu lindo, maravilhoso. E aí, vou fingir que essa caneca aqui é um troféu. Nossa, que lindo, que maravilhoso. E você tipo, uuuh, egg, nananã. Tá entendendo onde eu quero chegar? Ou então quando você pega um bebezinho assim no colo, sabe? Porque tem mulheres que viram mãe, tá? Dos parceiros, entendeu? Tem mulher que pensa assim, que olha pro cara e pensa, nojo, que cuti-guti, que lindo, vou cozinhar. Vou fazer tudo pra ele, gente. Entendeu? E não é assim não. E aí, o que que acontece? Quanto mais você faz pelo outro, quanto mais você levanta o outro, mais você se rebaixa. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa fica tão autoconfiante, mas tão autoconfiante que ela não precisa fazer mais nada pra você, porque ela já tem um papo, que a pessoa começa a vacilar. Entendeu? A pessoa começa a não te ligar mais, não te mandar mensagem de bom dia, de boa noite. Ela começa a não ser tão carinhosa. Ela começa a não se arrumar. Então, assim, sabe aquela pessoa cheirazinha, gostazinha de início, assim, de paquera, de namoro, de casamento? Vai embora, você começa a ficar do lado de uma pessoa que tá nem aí. Entendeu? E isso é horrível. Sério, gente. Não façam isso, tá? Eu sei que é comum a gente ir se acostumando, principalmente quem mora junto, né? Quem se casa, morar junto, enfim, morar junto pra mim é a mesma coisa que casar. Acaba acontecendo isso. A pessoa vai se desleixando, sabe? Você vai ganhando intimidade, você vai acabando se desleixando. Sendo que isso também é muito ruim, entendeu? Outra coisa também que as pessoas fazem de muito errado em relacionamento é deixar de viver a vida delas, deixar de fazer as coisas que elas querem, pra fazer pro outro. Eu passei muitas vezes por isso, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa que me dou bastante. Eu sou canceriana e eu tenho bastante leão no mapa, exatamente nos planetas e nas casas que falam de relacionamento. Então eu tenho essa tendência a querer cuidar, a querer mimar das pessoas, e com isso eu sou também no rabo, entendeu? Por quê? Porque eu percebia que eu tava sempre ali, entendeu? Eu parava, gente, o que eu tivesse pra fazer. Tinha que estudar pra uma matéria da faculdade, eu parava, pra ir atender o telefonema da pessoa, pra ir responder a pessoa no WhatsApp, senão a pessoa ficava nervosa. E, cara, você não pode fazer isso, você não pode deixar seu trabalho, deixar de estudar, deixar de fazer um concurso, deixar o que for que você esteja fazendo pra sua vida, sua vida, pra fazer pelo outro, pra ajudar nas coisas do outro. Sabe por quê? Porque essa pessoa pode te dar um pé na bunda, e aí depois o que que acontece? Entendeu? Você fica de pista. Sabe aquelas coisas que você tava querendo fazer? Todos aqueles planos que você tinha pra você vão por água abaixo, porque você deixou de ter foco nas suas coisas, entendeu? Na sua vida pra ter foco na vida do outro. E aí, o relacionamento de vocês acaba, e o que que você tem? Muitas vezes você tá sem amigos, muitas vezes você deixou de estudar, muitas vezes você largou aquele emprego, porque aquele emprego fazia com que você não tivesse tempo pra pessoa com quem você tava. E a pessoa valoriza isso? Não. Então seja independente, entendeu? Por mais que você tenha alguém, mantenha a sua independência, mantenha seus amigos, mantenha seu emprego, mantenha seu foco, porque realmente quem te ama vai te apoiar. Entendeu? Quem ama, de verdade, quer que o outro suba, quer que o outro tenha um bom emprego, quer que o outro realize o sonho de estudar o que for, entendeu? Vai querer te prender. Se você perceber que a pessoa tá te colocando muito pra baixo, que a pessoa não tem os mesmos interesses que você, cai fora, porque é impossível você crescer do lado de uma pessoa que não tem os mesmos objetivos que você. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem desse vídeo, meus amores. Eu sei que às vezes eu sou meio bravinha. Não é à toa que a minha mãe me deu uma boneca da Mônica, né, de presente de dia das crianças, porque eu realmente sou bravinha. Mas eu sei que às vezes sou até meio grossa, às vezes, quando eu falo algumas coisas. Mas é porque eu quero que vocês reflitam, entendeu? Quando a gente fica muito focado no amor, na coisinha fofa, assim, às vezes não flia. Às vezes a gente tem que tomar na cara, entendeu? Tomar um tombo feio mesmo pra conseguir levantar e ficar mais forte. Paz, amor, harmonia, gratidão todos os dias. Namastê.